Eu não sou digno de estar nessa posição se não me pronunciar em dois temas. Primeiro, o assunto que tem famílias comendo gato em Araraquara. E é mais triste ainda ver pessoas da nossa cidade gloriferando e até perguntando se é verdade. A pessoa consegue chegar a uma emissora de São Paulo e não chega ao cras do seu bairro, não chega à Câmara Municipal, não chega aos órgãos de imprensa que são bem ativos, portais. E é muito triste ver isso. Todo mundo está passando uma dificuldade enorme no lockdown, dificuldades financeiras, mortes na família. E as pessoas conseguem expor uma cidade desta forma. É lamentável ver pessoas qualificadas, que eu achava que tinham um pouco de intelectual, mas pobre de espírito e deficiente intelectualmente. Porque em Araraquara não dá para esconder se tivesse uma família comendo gato. Qualquer vizinho, qualquer parente ia levar para a polícia, ia levar para o cras mais perto. E aí é muito triste ver que pessoas chegam a esse ponto. Pessoas esclarecidas, que eu ouvi o áudio. E eu não vi ninguém desta imprensa querer saber onde está o endereço. Porque se tem uma família comendo gato, a gente tem que acolher rapidamente. Tem que levar os assistentes sociais. E aí eu não vi ninguém preocupado de saber onde está essa família para acolher essa família. Mas para falar que a população de Araraquara está comendo gato, todo mundo fala. É muito triste ver isso. A gente lutando para chegar a vacina. Pessoas agonizando na UPA por falta de leite. Não é de Araraquara não. São Carlos, como eu ouvi falar aqui, de outras cidades. Porque sabe o tratamento. Aqui vem Araraquara uma esperança de se salvar pela qualidade dos nossos profissionais e do atendimento que está no protocolo Covid. E aí ver pessoas saindo desse ponto humano para uma disputa política tão pequena, tão mesquinha, que, gente, vamos se apegar a Deus antes de falar uma barbaridade dessas. Reze. Falta de reza. Falta de oração. E falta da Bíblia. É isso que está faltando para muitas pessoas. Vamos acolher o próximo. Vamos sair de casa para resolver, para transformar, para ajudar. Todo mundo que está me ouvindo em casa tem um quilo de feijão, tem um arroz, se tiver necessidade, para ajudar o seu próximo. Não precisa ver ninguém comer gato na nossa cidade e no nosso país. É muito triste a gente ver e ter que debater um tema desse nessa sessão que tem vários projetos importantes para melhorar a vida das pessoas. E quem comunga com isso está faltando Deus no coração. Só isso que eu falo. E a respeito que eu vi aqui o vereador falar que São Carlos tem menos óbitos, eu vi uma palestra, uma conversa, uma reunião muito forte com a secretária de saúde nessa casa por quatro horas e ela respondeu que o nosso protocolo é muito responsável. e ela disse que está gravado que em São Carlos não faz o que a gente faz. Porque qualquer pessoa que vem com óbito das UPAs, das unidades de saúde, pode ser do infarto, o que for, faz o teste de Covid. Para que isso? Porque registra, sim, no número a mais de óbitos por Covid, mas é uma forma de proteger o familiar que está em volta. E ela disse que é crime que São Carlos está fazendo. E quem acompanhou a sessão sabe o que quis dizer. Por isso que está cheio de pessoas de bens, sim, que precisam do acolhimento da nossa cidade de São Carlos e da nossa unidade de saúde. Na nossa Santa Casa, no Hospital de Campanha. Então, é o protocolo de Araraquara que é responsável nesse segmento. Para quê? Para que a doença não espalhe mais ainda. É nesse sentido que eu termino minha fala e peço para as pessoas saírem de casa para fazer o bem. É isso que está precisando nesse momento. Parar de fake news, parar de inventar conversa e vai ajudar o próximo. Vai fazer o melhor. Faz o que você não fez até hoje. Todo mundo pode dar algo mais no momento que a gente está passando. Respira, analisa o seu interior e saia de casa para fazer algo mais. fazer o bem. Só assim que a gente vai ter dias melhores que a nossa população merece. E que Deus abençoe e mude o coração dessas pessoas. Finalizo minha fala. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.